A Se eu soubesse que o mundo amanhã ia acabar Ninguém me segurava e eu montava pra quebrar Ela se soubesse que essa mina está querendo me deixar Tentava outras coisas quando fosse namorar Se eu soubesse que tão logo eu iria enriquecer Mandava todo mundo e eu não sei o que ia ser Se eu soubesse, se eu soubesse, se eu soubesse Se eu soubesse, se eu soubesse, se eu soubesse Se eu soubesse que o mundo amanhã ia acabar Ninguém me segurava e eu voltava pra quebrar Se eu soubesse que essa mina está querendo me deixar Tentava outras coisas quando fosse namorar Se eu soubesse que tão logo eu iria enriquecer Mandava todo mundo e eu não sei o que ia ser Se eu soubesse, se eu soubesse, se eu soubesse Se eu soubesse, se eu soubesse, se eu soubesse Quais são os clubes que vão ganhar? Dois cruzeirinhos e apostar Que uma velha rica quer me adotar E eu só caso com essa mina ela vai me aprontar Se eu soubesse, se eu soubesse, se eu soubesse Se eu soubesse, se eu soubesse, se eu soubesse Ah, 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 ah... Se eu soubesse que o mundo amanhã ia acabar Ninguém me segurava e eu voltava pra quebrar Se eu soubesse que essa mina está querendo me deixar Tentava outras coisas quando fosse namorar Se eu soubesse que tão logo eu iria enriquecer Mandava todo mundo que eu não sei o que ia ser Achei soubesse, achei soubesse, achei soubesse Achei soubesse, achei soubesse, achei soubesse Achei soubesse, achei soubesse, achei soubesse Achei soubesse, achei soubesse Achei soubesse, achei soubesse Legenda por Sônia Ruberti